Casal de jovens é morto a tiros durante evento em praça da cidade de Aracati. Um casal foi morto a tiros, no começo da madrugada deste sábado, 10, na cidade de Aracati, no litoral leste do estado, a 150 km de Fortaleza. Um tiroteio aconteceu em uma praça onde ocorria um evento. Bandidos foram ao local assassinar um desafeto, matar um homem e uma bala perdida acabou matando também uma jovem que participava da festa. Os dois mortos foram identificados como Francisco Luan Barbosa, 27 anos, residente em Aracati, e a jovem iracilda Cláudia da Silva, 23 anos, que morava na Praia da Redonda, no vizinho município de Capuí. O crime aconteceu na Praça da Coluna, local tradicional no centro de Aracati. De acordo com o relato de testemunhas à polícia militar, três homens armados foram ao local para matar o jovem Luan. Na tentativa de sobreviver, ele tentou fugir do local. Mas os assassinos dispararam vários tiros. Uma das balas acabou atingindo Cláudia. Mortes no hospital feridos gravemente. Os dois foram socorridos por populares e levados para o hospital municipal, mas não resistiram. Os corpos permaneceram no hospital de Aracati durante toda a madrugada. No começo da manhã, foram removidos para o núcleo da perícia forense do Ceará, Pefosse, da cidade de Russas. A polícia militar e a guarda municipal de Aracati fazem diligências na tentativa de identificar e localizar os criminosos. O duplo assassinato quebrou uma trégua nos homicídios em Aracati que já durava cerca de três meses. A delegacia regional de polícia civil de Aracati vai instaurar inquéritos sobre o fato.